Muito bem, amados, queridos de Deus, olha a Eloísa aqui, você conhecia a Eloísa nesse trailer? Não. Olha o trailer dos moradores de Ruto Mabã aí, aí é um salão de beleza completo aí dentro, com tudo, e o banheiro. A Eloísa tá aqui, vocês conhecem a Eloísa? Pai do Senhor, povo de Deus, a gente assiste aqui, não vê o tamanho, e quem um dia duvidar de Deus vem aqui na casa do pai, que deixa de duvidar, porque é além do que a gente vê no vídeo, é muito maior. E Deus, Ele cuida dos seus de uma forma linda. Pode ter certeza que é Deus aqui nesse lugar, não tenho dúvida. Eloísa, você esteve aqui, você disse que não tinha nada, não foi? Não tinha nada, era só o terreno, tinha muro, não tinha nada, era só o terreno que a gente teve. Você esteve aqui quando a gente fez aquele culto de consagração do terreno, não foi? Foi, a gente saiu agora, mas aqui eu não tava olhando ali, a gente profetizando no terreno todinho. Eu disse, meu Deus, como o Senhor é pior, não vou chorar, gente, porque Deus cuida da gente, e eu pedia tanto a Deus pra vir quando tivesse sido do jeito que tá aqui, e Deus fez, eu vim. E Deus realiza o desejo, né, do nosso coração, Ele cuida dos detalhes. E eu digo, meu Deus, como o Senhor é fiel, como o Senhor cuida dos seus. Não duvide da mão do Senhor, não duvide da mão do Senhor. Eu quero fazer um convite a você, sabe o quê? Pra você ser uma das pregadoras no dia da inauguração. Que nós vamos fazer uma adoração de 24 horas aqui. Palavra, louvor, palavra, louvor. Eu creio. Ela tá aqui na cozinha, olha, mulher gosta da cozinha, né? Aqui, como vocês sabem, é a área de serviço, né? A dispensa, né? E agora eu vou... Já chegou, já chegou a ser dele. A sorte que tá emocionada, Luísa. Se você tá emocionada, imagine eu e a pastora, né? Que a gente vive no dia a dia isso aqui. E quando você vem aqui, que vê pessoas que moram na rua, morando aqui, sendo restauradas. Aí que você vai chorar mesmo, né? Ela tá aqui emocionada porque ela conviveu isso aqui, não é? Isso é um fruto da palavra dela, ela conheceu do início. A pastora perguntou, você viu quando a gente fez da carne a água ao púlpito? Ela disse, não, nem isso não vi. Ela veio antes disso. Ela veio, estava só quando estava limpando, não era? Só limpar para fazer o culto. A gente estava profetizando e orando por tudo. A gente ficou aqui e foi lindo o culto naquele dia. Apoi veio para você conhecer os quartos, olha. Olha essa cadeira. Se esconda não, se esconda não. Essa daí é a mãe de Aloysia. Aqui é o refeitório. As cadeiras já estão prontas para vir para cá. É, as cadeiras. Já tá aí, pastora, tá aí as cadeiras. Ah, já trouxeram as cadeiras, tá aqui, ó. Tá faltando mais, são 60 cadeiras. Olha aqui as cadeiras. Olha a qualidade das cadeiras. As cadeiras do restaurante. São 60 cadeiras, né? Vamos ali, Aloysia, para você ver a piscina. O morador de rua fala, pastor, é verdade que a gente vai ter até piscina de Guida Boa. Olha, Aloysia, todos os quartos tem um banheiro fora, que é para os visitantes, tá vendo? Agora eu entro aqui para você ver. Depois eu vou lhe mostrar um que eles estão terminando ali, olha. E dentro tem dois banheiros, ó. Vão ser dois banheiros, duas pia. A exigência deles é um banheiro para cada seis pessoas. Aqui vai ter dois para cada quatro, né? Quarto grande, né? Olha só, vamos aqui na frente, Aloysia, para você ver. A piscina é uma piscina grande, de 16 metros, 70 mil litros d'água. Deixa eu ver aqui, vocês estão trabalhando... Vocês estão trabalhando aí, é? Pronto, aqui. Esse aqui é o vovô, está aqui desde o começo. Olha aqui, Aloysia, olha aqui. Vem cá, amor, para você ver, amor. Olha aqui, aqui é o quarto, olha. Já todo na cerâmica, aqui vai ser tudo na cerâmica, tudo forrado no PVC. Olha o irmão Negão aí. Olha o meu amado, ele está fazendo aqui o piso dos banheiros. Os banheiros já estão com cerâmica, ele está fazendo agora o piso, olha. Vai ser os banheiros. Olha o tamanho dos quartos aqui, enorme. É, ninguém tem noção do tamanho do tamanho, é muito maior. Lá em cima, Aloysia, já tem um lugar. Aí a piscina, olha, dessa piscina aqui, que é a piscina das crianças, nós vamos colocar. Porque quando vem os visitantes, né, dos moradores de rua, a família, vem aqui trazer criança, as crianças banharam. E vem aqui a piscina para mim, lhe mostrar um detalhe aqui, Aloysia, que é importante. Porque não é uma piscina qualquer, não. É uma piscina grande e é uma piscina com três saídas de hidromassagem, olha. Está vendo aí? Três saídas de hidromassagem para eles tomarem banho. Entendeu? Isso aqui tudo está sendo preparado para eles receberem. Ali o galpão está ali, já comprei o primeiro galpão já, já está pago. Eles vão montar aqui daqui uns dias o galpão. Aquela área ali vai ser a... Vai ser a área de serviço, lavar de roupa, tudo isso, né? Agora, Aloysia, vamos subir aqui. Você veio para conhecer, vamos conhecer. Vamos subir aqui, que eu quero lhe mostrar onde vai ficar. Enfermaria, consultório médico, consultório odontológico. O gabinete do médico. Aqui, Aloysia, aqui é o mistério. Aqui é a sala da oração. Essa sala aqui chama-se sala da intercessão. Essa sala é onde os irmãos vão estar orando. É a sala do aconselhamento. Quando alguém estiver querendo ir embora, nós vamos chamar aqui para aconselhar para ficar aqui. Agora, se você está achando aqui embaixo grande, vem aqui em cima, para você ver. É do mesmo tamanho, mas tem bem mais salas. Suba aqui. Na hora que a gente terminar aqui embaixo, vamos começar em cima. Porque aqui, enquanto a gente descansa, carrega pedra. Aqui não tem esse negócio de preguiça, não. Aqui é um trabalho para Jesus, é ininterrupto. Olha, eu vou lhe mostrar. Eu fiz a sala da minha mulher também, que a gente vai dormir muitas noites aqui. Olha o tamanho. Olha só. Aqui, os quartos são do mesmo jeito. Banheiro para os visitantes, né? Agora, eu vou lhe mostrar ali. Aquela sala da frente ali, a sala de reuniões. E é onde eu vou ter ali minha cama, para mim e minha mulher dormir aqui com eles, né? Que vai ser uma alegria participar disso. Aqui já está tudo pronto, tudo coberto. Buscando de energia, os conduí tudo no lugar. Depois é só rebocar, colocar as portas, fazer o acabamento e fica pronto. O que é que nós queremos fazer? Queremos que as mulheres fiquem aqui em cima e os homens lá embaixo, para não misturar. Pronto, essas três salas aqui, que não tem banheiro fora. É enfermaria, consultório médico, que é onde o psicólogo vai atender. E o gabinete odontológico. Onde a gente vai trazer o dentista para arrumar os dentinhos dele. Aqui é a sala de reunião da equipe que vai dirigir. E o quarto meio da pastora Jossa Neto. Vai servir para as duas coisas. Vamos botar uma cama ali, ali vai ser um banheiro. Aqui onde vai guardar edredom, vai guardar colchão. Vai guardar tudo o que for preciso. Nesse cômodo aqui vai servir para isso. E ali no canto vai ser o banheiro. Sabe qual é o tamanho dessa construção? Ela é 70 metros de comprimento por 12 de largura. Só nos muros foram gastos quase 15 mil blocos. De 15 mil blocos aí, sobrou só aqueles ali, que você está vendo no canto do muro lá. Sobrou só aqueles. Isso aí, como é o nome da senhora? Jussara. Jussara, isso aí é um trailer que a gente fez para os moradores de rua tomarem banho. Aí em cima é uma caixa d'água. Aí dentro tem um salão de beleza e um banheiro. Para eles tomarem banho e a gente cortarem o cabelo deles. Vamos ali para a gente fazer uma oração aqui. Todo mundo que vem aqui, a gente ora. Para Deus abençoar. E aquela área ali da frente, e essa daqui eu estou pedindo a Deus para nos dar. Para quê? Para a gente fazer um campo agrícola. E como eu lhe disse, essa área aqui já é nossa. Esses terrenos e os aqui de trás, a gente já comprou para fazer o abrigo dos velhos e um colégio evangélico. Por que o abrigo dos velhos, Jussara? Porque o morador de rua, quando fica velho, não tem para onde ir. É. Ele não tem família. Família não quer. Ele não é aposentado. Ele não tem nada, tadinho. Então a gente vai acolher ele até o dia que Deus der descanso a ele. Isso aqui, isso aqui, Eloísa, é tudo feito com material de primeira. Você vê, esses intertravados aí são os melhores que existem. Quando eu vou comprar, eu sempre escolho o melhor. Isso aí suporta até um caminhão carregado em cima e não quebra. Que eu faço assim, eu chego lá e pergunto qual é o melhor. É isso aqui. Então é isso que eu quero. Para Deus tem que ser tudo melhor. Pois é por isso que a gente colocou uma piscina grande. Por quê? Porque para Deus tem que ser o melhor. As telhas, primeira. A cobertura em cima, primeira. Primeira, profissionais capacitados, fizeram isso aqui. Tudo crente. Aqui toda mão de obra é feita por crente. Essa cobertura foi feita pelo irmão Wellington, que é da nossa igreja. Ele que fez, a empresa dele que fez a cobertura. Tudo por crente. Para a glória de Deus. Olha, deixa eu lhe mostrar aqui, Eloísa. Olha, ali é uma igreja nossa, olha. Você olhando aqui, olha. Onde tem aquele cano branco e aquela parede em azul? Lá na frente. Ali é uma pão da vida, de um lado ou outro na rua. É a maior igreja do ministério. Ela pega de um lado ou outro na rua. Aí tem duas casas grandes, com um quintal e tudo. De fundo, uma para outra, que é a casa do pastor Welson e o pastor Josafá. Eles moram do lado da igreja. A gente não vai parar de chorar, não? Está só vislumbrando aí? Deus está falando com mim, pastor. Tá, então fala, entregue o que Deus está mandando entregar. A mão dele, a obediência. Ele fala no meu coração assim, pastor, que o senhor obedece tanto a ele que ele faz isso. Aleluia. Por obediência, o senhor se levantou. Sem ter nada, foi pela fé. E a fé move o coração de Deus, né, pastor? É. Deus dizia assim que eu faço com os que me obedecem. É isso que eu faço. Continue obedecendo, pastor. A mão dele é aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. Aqui é ele que coloca tudo dentro. Nada vai faltar aqui. Glória a Deus. Nunca vai faltar o feijão. Não vai faltar porque Deus é que ele, quem levantou foi ele. Aqui você vê a mão dele, pastor. E Deus só diz, continua obedecendo, pastor. Pra muitos é loucura, mas Deus sabe a quem ele chama. Pra quem era loucura, ele sabia que o senhor não receberia como loucura, mas receberia como uma missão. E ele só obedece, pastor. Continua obedecendo. Eu vejo com os olhos da fé tanta gente aqui correndo, família sendo colocada aqui dentro. Eu vejo pessoas casando aqui dentro, levantando família. Aleluia, Jesus. Filhos pequenininhos, mulheres grávidas. Pessoas vão ser levantadas neste lugar pra glória de Deus. E vocês que estão aí, orem pelo pastor. Às vezes a gente vê ele assim, de pé, mas só ele sabe, ele e Deus, o que ele passa pra levantar tudo isso aqui. Porque a guerra é grande. É verdade. Os espinhos que ele pisa, ninguém vê, mas Deus quando quer e mostra. Os pés dele feridos, ninguém vê, mas Deus vê. Deus vê o que ele passa pra ficar com tudo isso aqui de pé. Obediência. Obediência, Deus guarda, Deus protege, Deus cuida, pastor. Mas o inimigo também se levanta. Mas ele se levanta pra cair. Porque até aqui o Senhor tem levantado e vai continuar levantando. Aleluia, Jesus. Porque a gente olha aqui, olha o céu tão grande, né, pastor. Ele diz, tá aqui, eu, eu sou, estou sobre esse lugar. Glória a Deus. E nada, nada é impossível para Deus. Deus realiza sonho e desejo do coração, porque eu tava agradecendo a ele. Eu vejo tanto pastor filmando o povo aqui em cima. E eu tô aqui, sendo filmada pelo pastor aqui em cima, olhando a grandeza do Senhor. E que eu digo a vocês, orem pelo pastor, orem pela casa do Pai. Ore e revista esse lugar de oração, porque há um anjo sobre esses muros. Glória a Deus. É como se eu visse a parede dos anjos aqui neste lugar. É como se eu visse os anjos andando sobre esse lugar, guardando, cuidando. Glória a Deus. Porque Deus cuida, pastor. Eu vejo tudo aí levantado. Isso aí não vai ser mato, vai ser coisas que Deus vai fazer. Os galpões e as máquinas que o pastor fala, vai ter e vai se levantar. Porque Deus provirá. Ah, Deus é Deus de providência. Glória a Deus. Ele escuta nossas orações, pastor. E ele, como hoje me deu a ministração do pocinho, ele é Deus de detalhe. Ele é anorável e pedia ao Senhor um varão. Ela não pedia só para ter um filho, não. Ela pedia um menino. Deus diz, seja detalhista. E o pastor é detalhista. Sim. O pastor ora o Senhor com detalhe e isso agrada o coração de Deus, pastor. É. Deus vê, Deus vê a nossa fé. E o pastor faz pela fé. E a fé agrada ao Senhor. Senhor, pastor, o que eu peço ao Senhor é que nunca falte na sua mão o dinheiro para você continuar fazendo este lugar crescente. Porque a gente sabe que precisa do dinheiro. É. É preciso o dinheiro. A gente ora, intercede, mas é preciso que a gente se levante também. Então, que eu e você aí se levantem em oração. E quando puder dar, se você acha que cinco reais é pouco, até um real. Se um dia você tiver, só tiver o real. Eu e o seu real faz a diferença aqui neste lugar. Verdade. Às vezes é um real que completa uma conta. É. Então, não importa o valor que você vai dar. Dê com coração, com amor. E você vai ver, como o pastor diz, multiplicar no seu bolso. Porque multiplica. Deus é Deus que está neste lugar. É impossível não sentir a presença de Deus. É impossível não ver a mão de Deus. Porque as corras de Deus é grande. E olha aqui o tamanho. É. Olha o tamanho que Deus está fazendo. Eu olho para o Pão da Vida e digo, meu Deus, se não for a sua mão, não tem como dizer. Não tem explicação. Não tem, não é o homem não, gente. Nenhum homem é capaz de fazer isso aqui, não. É. Nenhum homem tem capacidade de conseguir colocar uma obra dessa, deste tamanho, tão pouco tempo, do jeito que está aqui, não. É Deus. É. Deus quem faz, pastor. É Deus que levanta. E Deus levantou o pastor Chico, porque o pastor Chico colocou-se à disposição. Porque o pastor Chico disse, eu vou obedecer. E quando o Espírito Santo disse, vai fazer a casa do Pai, ele veio fazer a casa do Pai pela fé. E acreditou no Senhor que ele proveria tudo. E eu não sei, Deus fala no meu coração, pastor. Quantas vezes o Senhor não veio comprar, escurrar pela fé, sem real no bolso? É verdade. E Deus provou? E Deus mandou? Quantas vezes a gente não fica com medo de fazer algo? Mas Deus, a gente não tem, porque eu sou contigo. Como assim eu fui com Moisés, com Josué, eu serei contigo. Aleluia. Deus é conosco. Obediência gera milagre. Obediência gera tudo isso aqui. Obediência gera milagre. Isso aqui foi a obediência do pastor. Isso aqui é um milagre, né, pastor? É. É um milagre de Deus. Em pandemia, olha o que Deus está fazendo. É. E Deus vai fazer muito mais. Daqui a pouco vocês vão estar ouvindo os vídeos das pessoas aqui, né? Já, já. Daqui a pouco. Vamos ali fazer uma oração. Olha a piscina como é grandona. Estou doido para dar uns mergulhos aí. Vou trazer isso para cá para almoçar aqui e nós tomar banho o dia todinho aqui, Luísa. Eita glória. Pastora Jossa Neto está aqui, pastora Ângela. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. E eu profetizo no nome de Jesus que esse campo todinho aí, vou apontar o dedo, olha. Profetizo que esse campo todinho vai ser nosso. Não vai ter quem compre. Vai ser da pão da vida. Aí vai ser um grande centro agrícola. E tem mais, hein? A gente vai plantar aí, não é para vender, não. A gente vai plantar aí, é para dar. Vamos plantar para doar, para manter a casa do pai. Essas famílias pobres aqui, vai tudo com medo desse campo aí. Eu creio. É como eu digo, olha pelos olhos do garfo é o burro se levantando. Quem quer estar aqui. Vamos orar? Vamos. Vamos fazer uma oração. Vamos deixar a Heloísa, que é a convidada, mas a mãe dela. Você vai começar a oração, Heloísa. Chega aqui, mas está perto. Pode começar. Senhor, meu Deus e Pai amado. Sim, meu Pai. Senhor, eu quero abençoar as pessoas que estão vendo, que vão ver esse vídeo, Pai. Que elas possam, Senhor, sentir um pouquinho do que eu estou sentindo aqui. A sua grandeza, Senhor. Que o Senhor é Deus de detalhe, que cuide, que ama a todos, Senhor. O Senhor não deu o seu único filho, Senhor. Não foi apontando o dedo um e outro, não. Foi por todos nós, Senhor. É Jesus verdade, meu Pai. Senhor, obrigada, Senhor, pela vida do pastor e da pastora, Senhor. Porque o Senhor me mostra que Ele é a coluna deste lugar, Senhor. Então, reveste Ele, Senhor. Sim, Jesus. Reveste Ele, Senhor, das armaduras dos céus, Senhor. Senhor, cura as feridas, Senhor. Cura os espinhos, Senhor. Que Ele tem pisado e tem rasgado os pés dEle, Senhor. Porque o Senhor vê, Senhor, o que o homem não vê, Senhor. O Senhor sabe como eles se sentem, Senhor. Quando os inimigos se levantam, Senhor. Pai, reveste o Teu filho, Senhor. Vem, desce com o anjo do céu, Senhor. Curando as feridas, Senhor, dos pés dEle. Cura, Senhor. Cada um que está doendo, Senhor. Cura, Senhor. Cura é como se eu visse os pés do pastor, todo cheio de ferida. Mas o Senhor é Deus que vai cuidar de tudo, Senhor. Porque o Senhor é Deus que cuida dos céus, da planta dos pés à cabeça, Senhor. Deus, Pai amado, cuida do coração do pastor. Guarda, Senhor, que o inimigo nunca toque, Senhor. Guarda o que ele tem de mais precioso no Teu altar, que é o coração dEle, Senhor. Que ele continue assim, um servo obediente ao Senhor, Pai. Senhor, levanta cada dia mais, mais intercessores por este lugar. Mais intercessores pela vida dEle, Senhor. Porque não é fácil, mas o Senhor está conosco. E onde o Senhor está, sai do meio do inferno. Porque a gente passa, porque a gente está com um general de guerra. Que é maior, que é soberano, que cuida nos mínimos detalhes. Pai, eu te peço, Senhor, que os Teus anjos continuem a andar aqui. Porque eles estão aqui, Senhor. Que eles continuem passando aqui. Morda, Jesus. Por cada tijolo, por cada canto, Senhor. Que ao redor deste muro sejam os Teus anjos, Senhor. Cuidando, Senhor. Pai, não vai ter obra de macumbaria. Não vai ter nada, Jesus, que vai derrubar o que o Senhor levantou, Senhor. Porque este lugar é Seu, Senhor. Este lugar é Tu. Senhor, o Senhor levantou uma cidade onde o Senhor habita, Senhor. O Senhor habita neste lugar, Senhor. Ah, Deus, o Senhor é Deus que habita. Senhor, prepara cada pessoa que vai estar neste lugar, Senhor, para cuidar, Senhor. Capacita, Senhor. Manda, Senhor, os profissionais. Os que tem, vai abençoando. Vai trazendo ao coração daqueles que estão com desejo e estão com dúvida, Senhor. É de Deus ou não é Deus. Confirma que é o Senhor colocando o Senhor no coração. Aleluia. Para trazer o que é necessário. É, Pai, Senhor. Sim, Jesus. Ah, Senhor, vai abençoando, Senhor, cada pessoa que dizimou, que ofertou. Sim, Pai. É, Pai. É a rama da Tua glória, Pai. Senhor, vai abençoando, Senhor. O Senhor é Deus que conhece os corações e sabe de todo mundo, sabe o nome de cada um, Senhor. Que colocou aqui a Tua oração, o Teu dízimo, a Sua oferta, Pai. É, Jesus, abençoando, Pai. Cada dia mais levanta um exército, Senhor, para guardar este lugar de anjos, Senhor. A cada dia mais reveste este lugar com Tua glória, Senhor. Que todos, Senhor, venham sentir a Tua presença até aqueles incrédulos, Jesus. Venham sentir a Tua presença neste lugar. Até aqueles que duvidam que o Senhor é Deus quando pisaram a planta dos pés aqui vão sentir a Tua. Aleluia, Jesus. Vão saber que o Senhor ainda é Deus que reina nesta terra. O Senhor cuida, Senhor, não abandonou os teus e está aqui a Tua prova como o Senhor cuida, Jesus. Pai, desce com Tua unção cada dia mais sobre a vida do pastor, da pastora. De todos que estão nesta obra, Senhor, vai revestindo com o Teu poder, com o Teu sangue. Coloca todos, Senhor, debaixo das Tuas asas, Senhor, no Salmo 91. Em oculto e escondido, que o inferno não vê, que o inferno não toca, porque é guardado, Senhor. Ah, Deus, abençoa, Senhor, as contas do pastor. Porque o Senhor é o Deus que manda, Senhor, abençoa, Senhor, multiplica cada dia mais da sabedoria, cada dia mais até o servo, Senhor. Para ele, Senhor, saber como administrar as finanças, Senhor. Sim, Jesus. Para ele saber, Senhor, como fazer, como tirar de um lugar para colocar no outro. O Senhor é Deus que abençoa, Senhor, o que estiver faltando aqui neste lugar, traz a providência, Senhor. Sim, Jesus. O que estiver faltando aqui, o Senhor, coloque pelos olhos da fé, Senhor, que eu vejo tudo pronto. E vejo todo mundo aqui, famílias para o lado e para o outro. Muitas reuniões, muita glória a Deus, muitos louvores, Senhor. Ah, Senhor, é os anjos descendo e subindo sobre este lugar, Pai. Porque este lugar é Seu, Senhor, é consagrado a Ti, Senhor. Este lugar é Seu, Senhor, é consagrado a Ti, Senhor. Sim, meu Deus. E é o Senhor que ministra tudo, é o Senhor que coloca tudo aqui dentro, Pai. Então, continua, Jesus, abençoando. Pai, continua colocando no pastor, Senhor, a obediência a Ti, Senhor. Nunca deixe tirar nada, nunca ninguém toque nisso na vida do pastor, Senhor. Que ele continue sendo esse servo obediente, com o coração contrito e quebrantado na Tua presença, Senhor. Senhor, guarda os corações do pastor contra a maldade do ser humano, Senhor. Contra aquele, Senhor, que vem com a maldade, Senhor, como uma flecha para querer derrubar ele, Jesus. Blinda, coloca uma caixinha do céu sobre o coração dele. Não deixa qualquer coisa passar por ele, Jesus. Porque o Senhor sabe a estrutura dele, Senhor. O Senhor sabe a estrutura da pastora, Senhor. Reveste ele, Jesus. Reveste ela, Senhor. Como escudo dele é ela, Senhor. Então, guarda ela, Senhor. Dá força, Senhor. Aumenta a força da pastora para estar do lado dele, Senhor. Guarda a união deles dois aí no céu. Que o inimigo nunca toque. Que o inimigo nunca trame, Senhor, contra eles dois, Senhor. Que o Senhor cada dia capacite eles e dê visão de águia sobre os céus. Visão, Senhor, de coisas maiores virão sobre este lugar. Coisas maiores virão para as mãos do pastor, Senhor. E o Senhor é Deus que o capacita, Senhor. Assim como o Senhor capacitou o teu povo, Senhor, o Senhor vai o capacitar. Tudo que o Senhor colocar na mão dele, o Senhor é o professor dele da instrução. E o capacita, Senhor, porque o Senhor é mestre, professor dos professores. E o Senhor ainda é Deus, que não importa a idade, pastor. Ele dá sabedoria para mexer onde ele quer. Ele dá sabedoria para fazer o que ele quer. Aleluia, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmã Eloísa. Deixa eu mostrar as cadeiras ali, está chegando? Vou deixar ligado para a gente descer aqui, irmãos. Mostrar a vocês que acabou de chegar umas cadeiras do... Mais cadeiras do... Cadeiras do refeitório. O presbítero Edivaldo. Ele é dono da Edicana Móveis. A indústria de cadeiras que está fabricando as cadeiras. Cadeiras de luxo, cadeiras de alumínio. Cadeiras reforçadas, amém, senhor. As cadeiras muito boas. Às vezes eu digo aos irmãos que tudo que eu faço para Jesus, eu faço do melhor. E pode acreditar como é verdade. É tudo melhor. Não compro nada de segunda para Jesus. É só de primeira. A obra é dele. Tudo é dele. Olha ali, o irmão Edivaldo está ali descarregando as cadeiras. Vamos botar no refeitório, amor. Fica mais guardadinho. Os homens estão trabalhando agora aqui no... Trabalhando nos quartos. Terminando os quartos. Compreendo os quartos. Olha aí, o presbítero Edivaldo descendo as cadeiras. Chegando mais cadeiras. No refeitório, amor. Está limpinho. Olha aí as cadeiras. Está vendo? As mesmas cadeiras que eu mostrei na rádio. Reforçadas embaixo. O presbítero fez aí no capricho mesmo, né? Olha o senhor e o presbítero Edivaldo. Olha o senhor. Aí chegando mais cadeiras. Está chegando. O presbítero vai fazer as mesas. Para a gente deixar o refeitório pronto para a glória de Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Amém. O presbítero é o santo nome de Jesus Cristo.